Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Estou me arrumando pra sair e aí eu tenho alguns produtinhos aqui da Poca Rosa que eu peguei emprestado de uma amiga, Ana Paula, muito obrigada, pra eu testar, ver se eu gosto e aí aproveitar já que eu vou sair, falei por que não gravar um vídeo já pro YouTube mostrando os produtos da Poca Rosa, né? O que eu achei e tudo mais, principalmente a versão, a nova base, né? Que na verdade dizem que é a mesma fórmula, só a embalagem que é diferente. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho de notificação, porque toda vez que entrar vídeo aqui, você vai ser notificado e vai assistir o vídeo primeiro. Bom, da Poca Rosa, assim, dos produtos da Poca Rosa, eu tenho só a paletinha de contorno, né? E a paletinha de iluminador, que inclusive eu amo essa paleta de iluminador, mas eu nunca testei os outros produtos, então eu peguei emprestado com a minha amiga, que ela é absolutamente fã da Bianca, tudo que a Bianca lança, ela compra. E aí ela me emprestou. Então nós temos a base, base mate, cobre tudo, longa duração e resistente à água, tem 30ml e a cor é a 03 Francisca. Não tenho corretivo, não tenho pó, então eu vou usar dos que eu tenho aqui mesmo. E aí eu também não tenho a paletinha, que ela tem uma paleta de sombra, né? Então eu vou fazer algo com o que eu tenho aqui mesmo. Peguei emprestado também o blush carinha de metida, que tem essas três cores, um pouquinho mais pro laranja, um rosado e um cintilante, né? Um blush com brilhinhos. Temos a máscara de cílios, o meu volumão e temos um lápis também pra olhos, Cajal Carbon Black. Ela me emprestou esse iluminador aqui, que é o iluminador solto da Boca Rosa, esse aqui é o Ups 03. E muitos batons, que são três, aí tem o Lip Tint, tem esse batom aqui que chama Mãe e o Gloss Labial. Então eu vou testar tudo isso agora. Lembrando que a única coisa que eu tenho da Boca Rosa é o contorno e o iluminador, que são produtos que eu gosto. O restante eu nunca, nunca usei. Vou usar agora em primeira mão aqui com vocês. Bora começar então com a base. Agora é assim, antes era daqueles de pump e eu lembro de todo mundo reclamar, todo mundo falava que não conseguia e tal. Algumas pessoas até tinham sorte do pump funcionar, mas a maioria não gostava, falava que a base era boa, mas o pump era ruim e tal. E aí ela lançou essa versão aqui que tá bem mais bonita, tá slim, né? Eu acho que cabe em todos os lugares, nesses séries e tal. Aí aqui ela é transparente, não sei se vai conseguir mostrar. Aqui é transparente, então você consegue ver a cor, o que eu gosto. Tem 30ml e é nessa corzinha, esse rosinha pastel, que é lindo. Então vamos começar, gente. Eu preciso comprar um espelho, porque o meu quebrou e eu nunca mais comprei. Passei aqui uma quantidade boa. Eu usei hidratante antes, não usei primer, pra gente ver como que é a base e tal. Mas eu usei hidratante. Eu não consigo, gente, colocar base no rosto sem passar no hidratante, tá? Isso pra mim é um crime. Eu acho que eu já falei isso aqui antes. Eu vou espalhar com a esponjinha. Minha esponjinha está úmida. Eu tinha que ter deixado esse lado sem, mas eu acho que aqui vocês já conseguem ver que ela tem bastante cobertura mesmo, assim. Eu tava com algumas manchinhas de espinha. Cobri, vou terminar de passar no resto do rosto. Ó, apliquei aqui. E eu achei que ela realmente cobriu bastante. E ela é bem sequinha mesmo. Eu vou esperar ela dar uma secadinha, vou passar uma secadinha. Assim, pra mim não precisa de uma segunda camada. Vocês sabem, né, que eu não gosto muito de maquiagem pesada, rebocão. E essa base já é reboco, né? Ela é uma base mate, bem pesada. Então eu acho que, assim, uma camada tá ótima. Mas eu vou colocar só um pouquinho a mais pra gente ver se ela resiste a uma segunda camada. Retiro o que eu disse, eu não vou passar uma segunda camada. Porque realmente não tem necessidade. Aí o que eu fiz? Passei um corretivo aqui agora. Também um corretivo mate de longa duração. E, gente, já tá bem sequinha a pele. Vou tentar aproximar. Vou diminuir aqui a luz pra vocês verem. Mas, ó, a pele já tá bem sequinha. Ela cobriu super bem. Se você quiser passar uma segunda camada, tudo bem. Mas já tá, assim, bem, sabe? Não passei pó. Porque eu não vi necessidade. O pó, como a pele já tá muito seca, o pó vai ficar mais esturricado, assim, ainda. Esturricado no sentido de muito mate, entendeu? E a minha pele, ela é seca. Então, vai ficar mais seco ainda. Então, eu não vi necessidade de usar pó. Talvez, quando eu concluir aqui, assim, abaixo dos olhos, né? Pra, sei lá, o corretivo. Talvez um pouco ali na testa, porque eu estou suando. Mas, é... Não tem necessidade. Eu não vou fazer testes aqui. Teste de transferência, teste de água e tudo mais. Por quê? Eu vou num evento agora à tarde da igreja. Vai ser num ginásio. Goiânia tá extremamente quente. Então, o meu... Vou fazer takes ao longo do dia pra vocês verem como tá a base. Mas, é esse tipo de resistência que eu vou mostrar pra vocês aqui, tá? Suor, calor, né? Durabilidade. Porque o evento é 3 da tarde e vai até, sabe lá, Deus, que horas. Então, na hora, eu vou mostrando pra vocês ao longo do dia, tá? Então, agora, vamos concluir a maquiagem. Contorno. Essa paletinha Copacabana da Rosa... Boca Rosa Beauty. Tem essas três cores. Eu, geralmente, uso mais a do meio. Hoje, eu vou pegar um pouquinho dessa aqui, que é mais clara. E um pouquinho dessa aqui. E eu já vou dar o meu veredito, porque eu já uso essa paleta. Já tem um tempo. E eu gosto bastante do contorno. Eu, geralmente, uso mais bronzer, né? Assim, no dia a dia. Mas eu acho que... Mas eu uso essa paleta aqui pra sair e tudo mais. E eu acho que dura bastante na pele. Fica bonito no meu tom de pele, né? Essas duas cores. Como eu falei, a cor mais escura não fica tanto. Mas, misturando a clara e a média, super funciona na minha pele. Então, eu gosto bastante. Pele contornada. Vamos para a paletinha de... Como é que é o nome? Isso aqui? Blush. Que chama Carinha de Metida. Vou pegar essa cor aqui do meio. E eu... Eu sempre costumo usar blushes mais rosinhas, assim. Esse aqui é um tom um pouco mais alaranjado. Tá vendo? Nossa, ficou alaranjado demais. Ai, esfuma. Esfuma, 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 esfuma. Mas, assim, é uma cor que eu não costumo usar, mas eu gostei. Não é algo estranho demais, não. Por mais que eu use uma paleta mais rosinha, eu gostei desse daqui. Ficou bonito, não ficou? O que vocês acharam? Aí, eu, curiosa que sou, vou usar a cintilante. Pra ver como é as partículas de glitter dele. Ai, vem um dourado, ó. Vou tentar mostrar pra vocês depois, mas ficou o quê? Chinelada na cara, né? Eu vou esfumar aqui bastante. Isso aí é uma dica. Se você achar que tá, tipo, nossa, chinelado demais, volta com a esponjinha que você passou a base e vai dando batidinhas. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas tá bem brilhante, sabe? As partículas de brilho do blush, elas são bem juntinhas, assim. Fica bonito. Se você nem quiser usar iluminador no dia a dia, por exemplo, que eu não uso iluminador, você quer usar só esse blush, funciona. Vamos usar, então, esse iluminador solto. Nossa! Nossa! Meu Deus, gente! Tá muito aberto. Meu Deus, vou o glitter pra todos os lados. Misericórdia. Tentei aqui dar uma limpada, mas assim, gente, não dá pra você fazer uma viagem com esse iluminador, não. Aí leva a paleta, tá? Porque na hora que você abrir, esse aqui, tipo, o produto espalhou tudo. Nossa, eu tô chocada. Mas tá, vamos lá, né? Não. Vou o glitter no quarto inteiro aqui. Tiro o excesso. Vamos lá. No! Jesus amado! Isso aqui ilumina não, imagina. Brilhando mais do que o sol. Ah! Chocada. Não, mas é uma cor bem bonita. Uma cor meio champanhe, assim, sabe? E ele é um iluminador meio espelhado. Espalhar bem, porque ele é potente. Ele é bem mais potente do que o iluminador da paleta. Um pouquinho na pontinha do nariz, arco do cupido. E eu vou aproveitar e já trazer aqui pra debaixo da sobrancelha também. Muito, muito, muito potente. Eu vou voltar com o pincel, o mesmo que eu apliquei o blush, pra poder misturar esse iluminador com blush, com contorno. Ficar uma coisa só, sabe? Não é... dá pra você ver, né, os brilhos, mas não é aquele iluminador que você vê as partículas de glitter. Não, é bem sutil, assim. E eu... sutil assim, né? Os brilhos são pequenininhos. Mas eu gostei, eu gostei, achei bem bonito, assim. Só que ele é bem potente, tá? Vai com calma. E a única coisa que eu não gostei... Nossa, eu já tô dando meu veredito, né? Enfim, gente, primeiras impressões aí. A única coisa que eu não gostei é realmente... Porque, tipo, o produto tá inteiro aqui em cima. Eu vou tentar fazer um take pra vocês verem. Olha isso, o produto tá inteiro aqui em cima. Saiu pelos bichinhos e tava dentro da necessaire normal. Aqui ao redor tá tudo sujo, tipo, sujou tudo de iluminador, sabe? Então, tem que tomar cuidado. Vamos, então, para os olhos. Como eu falei, eu vou usar a paletinha de contorno. Vou pegar essa cor aqui. Daí eu vou passar aqui nos olhos, fazer um contorninho. Um contorno não, marca o côncavo. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo comigo, hein? Hoje eu tô falando dos trens, tudo trocado. E agora eu vou pegar a paletinha de iluminador, a Oh My God. Vou usar essa cor aqui do meio. E vou aplicar aqui como sombra. Agora vamos testar mais um produto que eu não conheço, que é essa lapiseira para olhos. Ela é assim, torcidinha. E a boca rosa Beauty é com a Payot, né? Uma marca antigassa de maquiagens. E na época, quando eu era adolescente, que eu comecei a usar maquiagem e tal, o meu lápis preferido era o da Payot. Então, eu estou com expectativas altíssimas em cima desse aqui. Eu vou fazer uma espécie de delineado. Não tá saindo muito produto, mas tá. Vou esfumar aqui com um pincelzinho. Passei aqui, ó, só, gente, aos cílios inferi... Os cílios superiores mesmo, pra fazer, dar uma marcadinha nos cílios. Eu gosto muito, vocês sabem, eu já dei esse truque lá no Instagram. Inclusive, se você não me segue no Instagram, vai lá. É arroba Raissa Alvarenga. Eu também estou no TikTok, tá? Posto mais Instagram do que TikTok, sim, porém, estou nas duas plataformas. E quem me segue no Instagram já viu que eu gosto de fazer esse truquezinho, porque eu acho que dá um charmezinho, entendeu? Fica mais bonito. O que eu achei desse lápis é a minha primeira impressão, tá? Lembrando que é a primeira vez que eu estou usando. Achei ele um pouco duro e não dá pra você trabalhar. Tipo, ele seca muito rápido, sabe? Eu vou sair agora. Eu queria... não consegui fazer uma maquiagem muito trabalhada. Mas, assim, passando na minha mão aqui agora, eu ainda tenho a mesma sensação, assim, que eu achei que ele fosse ser mais preto, principalmente porque Cajal, né? Cajal geralmente é bem, bem, bem preto, bem pigmentado. Eu achei que ele fosse ser mais preto, mas eu achei ele seco, assim. Não dá pra esfumar, sabe, assim, trabalhar muito. Você passa, meio que passou e é isso aí. Enfim, vamos seguir com o meu volumão, que eu já vi muita gente falando bem dele e a luz estourou. Eu já vi muita gente falando bem dele, tá? Eu não vou usar Curvex pra gente ver se ele realmente dá volume. E máscara de cílios com volume é o meu preferido. Então, vamos ver se ele realmente dá esse volume. Porque, né, meu volumão tem que dar um super volume. O que vocês acham? Eu passei uma camada só. Não sei se é porque tá meio seco aqui a máscara da minha amiga, mas eu não achei que deu tanto volume assim, não. Eu tenho uma outra máscara aqui que só dá pra você passar assim pela primeira vez, já dá um super volume. Mas esse aqui eu não achei que deu tanto volume assim, não. Talvez pode ser porque a máscara tá meio seca, né? Mas tudo bem, vamos terminar aqui e passar algumas camadinhas. Coloquei um pouquinho de bruma, misturei ali dentro da máscara e eu acho que funcionou. Deu volume, mas não alongou, tá? Não é também a proposta da máscara, né, gente? Então, né, vamos botar aqui os pingos nos estes. Tô brincando. O que eu faria? Eu passaria uma máscara de alongamento antes, né? Pra dar aquela alongada nos cílios. E aí eu viria com a máscara meio volumão. Porque depois que eu misturei aqui com uma bruma, dei uma amolecidinha, eu achei que deu sim bastante volume. Agora então vamos para o batom. É, vou começar então com esse... Ah, esse tintinho aqui. Meio aguado, né? Achei um pouco aguado e... Não tá espalhando direito, tá? Ficando manchado. Tá vendo? Vocês conseguem ver? Tá manchado aqui, ó. Eu não consigo... Não tá ficando... Sabe assim? Certinho? Mas tá. Vou tentar. Vou experimentar os outros produtos, que eu fiquei um pouquinho curiosa. Ela lançou essa linha, né? Chama... Beijo de Judas. Já não gostei do nome. Tá, é um batom vermelho. Não, não vou passar batom vermelho, não. Vou tentar experimentar esse em outro momento, porque como eu falei, eu vou sair. Mas são três cores, ó. Esse aqui é bem mais fechado, que chama flop. Esse aqui é um vermelho mais aberto, que chama Santa Paciência. E esse daqui chama Beijo de Judas. Ele é... Tem umas partículas de brilho nele, tá? Mas, como eu falei, eu vou sair. Batom vermelho não vai rolar na minha roupa, então eu vou usar esse daqui, que chama Mãe, que é um batom mate. Vou passar por cima aqui mesmo do tint. E o cheiro... Cheiro de... Plástico. Sabe, plástico. Não tem cheiro... Não tem fragrância. Eu gostei da cor. Achei um rosinha assim... Não é um rosa rosa, mas é um rosinha, que eu achei bonito, combinou com o restante da maquiagem. Gosto do aplicador, que ele é um aplicador fácil de espalhar, então gostei. E ele é mate, dá pra você trabalhar, tá? Ele demora um pouquinho pra secar, o que é ótimo, que você consegue passar o batom todo, e aí depois é que ele vai secar. Não vou testar o gloss, porque, né, acabei de passar aqui, menina. Aí a gente vai passar o gloss, e nossa, e é outra realidade, eu estou com dó, porque minha amiga nunca usou. Aí eu pego um, sabe, sujo aqui, o treino menina. Então, ficamos assim. Mas, pra quem ficou curioso, eu vou fazer um swatch aqui na minha mão dos batons Beijo de Judas, tá? Não gostei muito do nome, tá? Mas, enfim. Esse aqui é o flop. Hum, esse já tem fragrância. Esse aqui chama Beijo de Judas, que é o que, ele é cintilante. E esse aqui, que é um vermelho mais aberto, chama Santa Paciência. Que já esqueci os nomes tudo, mas, enfim. Eu gostei mais desse primeiro vermelho aqui, né, que chama flop. Eu gostei mais dele. O cintilante eu não curti tudo, muito. E o vermelho aberto, ele, tipo, ele é muito aberto, não é o tipo de vermelho que eu gosto. Mas, se você gosta, vai nessa. Bom, então, é isso. Agora são meio-dia e quinze. Daqui a pouco eu vou sair de casa. E, como eu falei, o teste de durabilidade disso daqui tudo vai ser durante o dia. Vou fazer uns takezinhos pra vocês verem durante o dia, tá? De noite eu volto pra dar o meu veredito final. É, a única coisa que eu vou fazer é passar um pouquinho de pó aqui na região dos olhos eu estou sentindo essa necessidade. Mas só mesmo pra fazer aquela camadinha ali pra cobrir o, sei lá, o corretivo, o restante da pele não tem pó. Eu vim aqui na luz do sol, sem luz artificial, pra vocês conseguirem ver. Eu tô fazendo take com o celular também, porque eu acho que fica um pouquinho mais... Oi? Motoqueiro, tudo bom? Né? Deixa eu fechar essa cara, né? Enfim, tô fazendo esses takez com o celular já e eu vim aqui mostrar pra vocês como ficou. Ó, a pele começou a abrir aqui um pouquinho no nariz, eu vou voltar com um pouquinho de base, vou fazer aqui nesses cantinhos do nariz. Mas, gente, olha esse iluminador. Meu Jesus. Enfim, está assim a minha pele por enquanto. 2h53 da tarde eu tive que tomar um banho porque eu suei demais gravando vídeo, né? Aquelas luzes esquentam muito, também tá muito quente aqui em Goiânia. Daí tomei o banho do pescoço pra baixo, a pele continua intacta, espirrou aqui assim, mas nada demais. E agora eu vou me arrumar pra ir pro evento. São 11 horas da noite e eu vim mostrar a base pra vocês. gente, tá inteira, tá intacta. A única coisa que eu percebi é que eu tenho muita linha de expressão, então, sabe? Tipo, marca muito, ó. Bem marcado na linha de expressão. Eu vou tirar o óculos pra vocês verem tudo, mas ignorem isso aqui, gente. Isso aqui acontece com qualquer base que eu uso, que eu boto óculos e eu uso óculos todos os dias, né? Então, mas enfim, só pra mostrar mesmo pra vocês que tá tudo belíssimo. Blush, iluminador, tá tudo aqui, entendeu? Amanhã, eu vou usar ela de novo, só que eu vou usar um primer por baixo, porque eu quero ver ainda como que ela se adapta a um primer. mas, gente, eu tô achando a minha pele belíssima. Lembrando que eu fiz a... Era 11 horas da manhã, se eu não me engano. São 11 horas da noite e a pele tá aqui, menina. Se eu passar um pozinho aqui, ó, perfeita. Dia seguinte e eu passei a base de novo. Deixa eu fechar aqui, né? Porque sempre tem barulho. É, eu passei a base de novo e aí eu usei... Agora eu usei o primer, usei esse primer aqui da Bruna Tavares, que ele é um Hydra Primer, então vamos ver como é que vai ficar. Eu acho que a pele vai ficar muito melhor, porque esse primer é sensacional. Eu usei ele com uma outra base mate aqui, que eu tenho e, cara, muito bom. Daí, eu tava observando aqui agora, eu passei só o blush dela também, mas é o que tem... O que é cintilante, tem partículas de glitter e eu não achei que iluminou tanto assim, não. O que vocês acharam? Eu tenho um outro aqui, que é do mesmo jeito, que é o da... O da Rica de Marré, que é uma paletinha, que são quatro coisinhas, aí é um... São dois iluminadores e um blush cintilante, né, com brilhinhos e tal, e contorno. Eu, inclusive, passo sempre o do contorno nos olhos, porque eu amo essa cor, mas enfim. Eu acho que ele brilha muito mais, sabe? Mas enfim, gente, para estar aqui linda, maravilhosa, intacta, e me deu uma espinha aqui no queixo. Não sei se é a base, tá? Mas eu postei no Instagram que eu estava testando essa base e eu recebi um relato de uma seguidora que o rosto dela encheu de espinha e ela só usava essa base. E ela disse que foi depois que ela passou a usar. Gente, assim, eu acho que deu até alergia no rosto dela, sabe? Porque a cara dela ficou toda pipocada. Nossa, eu nem vou postar a foto para não, né? Não expor tanto ela. mas eu fiquei com muita dó. Até falei para ela, suspende a base então, procura uma outra para ver se realmente é a base, né? Então, não sei se surgiu uma espinha bem aqui assim, que não estava ontem. Mas enfim, bora, Goiânia, continua quente do mesmo jeito, eu vou para o evento que vai estar quente e abafado do mesmo jeito e aí a gente termina de testar a base. Não, está tão quente que eu até fiz um coquezinho que ficou bem mal feito, mas é o que temos para hoje. Meia-noite e eu vim aqui mostrar para vocês como está a minha pele. Sério intacta, gente, olha que hoje suamos como sempre. Só o blush que eu acho que sai um pouquinho, mas blush geralmente sai é aquilo que eu falei para vocês. Eu achei que poderia ter mais brilho no blush que tem o cintilante. Sabe que tem as partículas de glitter, mas funcionou e a pele está intacta. Eu preferi hoje porque eu usei o primer, um primer hidratante. Então, eu acho que funcionou melhor. Pode reparar aqui assim, ontem estava muito, muito, muito marcada a minha linha de expressão e hoje não está. Então, o primer funciona muito. Então, é isso, gente. De todos os produtos, eu gostei bastante da base, só que eu gostei de usar menos produto e o primer antes. é o batom. Eu achei que ele era mate, só que ele não secava 100%. Tipo, eu botava a mão assim e ainda dava para ver o batom. Então, ele não é 100% mate, né? O que mais? Deixa eu levar vocês ali no outro quarto para eu lembrar os produtos. Tá, vamos lá. Seguindo aqui, o blush foi o que eu falei para vocês sobre esse aqui que é o que tem brilho, né? Os outros dois não são blushes que eu usaria. Talvez usaria mais esse aqui porque ele é mais diferente, né? Eu tenho muito blush rosinha, esse não é, mas enfim, gostei. A base, como eu falei para vocês, gostei, longa duração, durou bastante. Eu passei maquiagem tanto nos dois dias, não, num dia foi tipo 10 da manhã, no outro foi uma hora da tarde e minha pele está intacta. Máscara de cílios, eu achei que funcionou melhor depois que eu passei uma brumazinha, mas não me interessou em comprar. O lápis, eu achei muito seco, não curti muito. Esse batom aqui foi o que eu falei para vocês que não secou 100%, eu vou dizer assim na minha mão para ver, estava sequinho e não estava. e este iluminador, que ele é belíssimo, porém, tem aquele problema de soltar tudo. Achei muito aguado esse tint e eu também não consegui testar durabilidade, né? Por conta do... Porque eu passei o outro batom por cima. Esses batons vermelhos eu não testei, não vou testar. sorry, mas eu não vou testar. E é isso, gente. Dos produtos que eu já tinha da Boca Rosa, que é a paletinha de iluminador e a paletinha de contorno, eu já gostava, uso eles muito, bastante. Esse iluminador aqui, eu sempre faço assim, uso os três e passo. gosto do brilho, gosto que dura bastante. O contorno eu também gosto, dá uma cor bem bonita no meu tom de pele. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo qual é o produto da Boca Rosa que você gostou, que você não gostou. Comenta aqui, vamos trocar figurinhas. Talvez eu compre a base, não vou dar 100% de certeza, mas talvez eu compre pra deixar aqui, tipo, numa ocasião que eu tenho que ter uma base de maior durabilidade, sabe? Então talvez sim eu compro a base. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com aquela sua amiga que tem curiosidade pra saber se os produtos da Boca Rosa são bons mesmo. Ou não. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Tchau.